Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, tá bom? Tudo na paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos E meninas, andei um pouquinho sumida, né? Acho que eu fiquei uma semana aí sumida Porque gente, eu peguei uma gripe e precisei de um tempinho, né? Pra poder me recuperar Mas eu já tô bem, tá meninas? E hoje, bora começar vendo as novidades aqui que chegou pra mim Lá da loja Teca Fitas, tá meninas? A loja Teca Fitas é a loja parceira aqui do canal Tô sempre indicando a Teca pra vocês, tá bom? Festa junina, eu já encerrei e agora eu vou continuar, né? Estamos ainda no inverno, o inverno começou aí já tem alguns dias, né? Então, eu resolvi trazer mais um pouquinho de coleção de inverno pra vocês, tá meninas? Ó, comprando com a Teca Fitas, ó Vem tudo bem embaladinho, tá bom? Vamos ver aqui? Enquanto eu vou abrindo aqui a caixinha, meninas Eu já vou te convidando a deixar aí o seu like Deixa o seu joinha pra apoiar aqui o canal da Rafa Lacinhos, tá? Que eu tô sempre trazendo novidade aqui pra vocês, tá bom, meninas? Ó, deixa eu abrir aqui Olha só Já vem recheado de coisinhas aqui, meninas, ó Olha só Eu vou chegar aqui pro lado, tá bom? É... o contato da Teca, meninas Vai tá passando aqui embaixo Pra que vocês, caso gostem aqui de alguma coisa E já quer pedir pra que ela te envie, né? Já quer comprar com ela É só entrar em contato, tá bom? Deixa eu chegar a caixinha aqui pro lado E eu já vou começar aqui, meninas Pelos apliques, né? Olha só Agora no... na coleção de inverno Se usa também bastante ursinho Olha só que bonitinho esse daqui, ó Olha só, meninas É um ursinho bem pequenininho De um centímetro e meio, ó Tamanho da minha unha, ó Vem creme e marronzinho Olha só que fofinhos Vem dez aqui, tá? Ó Amei Obrigado, Teca Por essas coisinhas fofas Que você sempre tá vendendo pra gente Olha, gente Esses ursinhos Que fofos lindos Olha só, meninas Aproveita que estamos agora no inverno Né? E usa, gente, bastante bichinho, tá bom? Eu gosto muito de usar os ursinhos Que as menininhas gostam bastante E tem aqui também Os ursinhos carinhosos Que eu quero muito fazer uma coleção bem colorida Usando eles, ó A Teca tem essas três cores aqui Olha só E é tudo emborrachado, tá, meninas? É bem bonitinho, né? Ó Ela tem três cores disponíveis, tá? Tem esse ursinho aqui também, meninas Ó Eu acho que abriu aqui na caixa E ficou soltinho Mas no decorrer aqui da... Deu ir arrumando a caixa Eu mostro pra vocês, ó Olha só que fofinho esse ursinho, né? Tem aqui também, meninas Essa folhinha dourada Bem usada agora, né? Pra gente tá fazendo arranjos florais Dando um toque mais especial aqui na nossa peça Tem essa borboleta aqui, ó Bem bonita É uma borboleta, meninas De lonita, tá? Ela não é dura Eu gosto muito dela É... Porque não vai machucar a princesinha, tá vendo, ó? Ela é uma borboletinha maleável, ó Lá na teca você encontra, tá? Uma borboleta bem bonita Essa daqui, se eu não me engano, é a cor rosê, tá? Olha só que linda Eu acho que aqui vem dez borboletinhas E temos aqui também, meninas Por último aqui em questão de apliques Ó Apliques em biscuit, tá bom? Peguei aqui essas menininhas Coleção de inverno Você também acha lá com ela, tá? Olha que lindas Bem feitinhas Bem bonitinhas Ó, tem vermelho E tem essa rosinha aqui também Deixa eu tirar do saquinho Olha só, gente Como é perfeitinha Essa bonequinha, né? Ó Bem bonitinha Agora, meninas Vamos passar aqui pras fitas, né? É... Vou começar pelas fitas lisas Ó Tá procurando fita da Sanding? Tem lá na teca, ó Tem esse azul maravilhoso Azul 74 É um azul meio jeans, sabe? Bem bonito Na cor jeans Azul jeans Amo demais essa cor 74 Tem na número 9 Número 2 E número 5 Também, tá bom? Essa cor aqui, gente Olha que lindo É um coral, tá? Bem bonito, olha É a cor 39 Tá bom? Ó Bem bonita mesmo Gostei bastante dessa cor Tem também esse tom aqui de rosa Quando ela não tem assim, gente Inteirinho Ela corta aqui a quantidade de 10 metros, tá? Ela vende a fita Sanding de duas formas Assim O rolo de 10 metros Ou em pedaços, tá? Se você quiser comprar Sanding por metro Você também consegue Se você quiser comprar 3 metros, 5 metros Ela corta lá pra você, tá bom? Essa cor aqui é a cor 24 É um tonzinho de rosa Bem bonito Meio puxado assim Pro salmão Bem bonito esse rosa também Gostei bastante Meninas, pra vocês que querem saber O que houve aqui com o meu dedo Porque tá feio, né? Esse band-aid aqui É que eu fui fazer minha unha Eu mesma faço minha unha em casa, né? E sem querer, gente Eu cortei um bifinho do dedo E inflamou um pouquinho Mas já tá melhorando, né? Eu só tampei pra que não fique muito feio Ó A cor 172 Olha que lindo, gente É um tom de beige bem bonito É um beige nude Bem bonito, ó 172 Bem neutro agora pro outono Tem aqui também Tem aqui também Esse tom de rosa Maravilhoso É a cor 254 Olha que lindo, gente É um rosa meio antigo Não sei explicar Mas é lindo demais, ó Amei Tem mais aqui um tom de rosa É um rosê, gente Esse aqui é o 248 Pensa num rosa maravilhoso É esse aqui, tá bom? Ele é bem aproximado Com a cor 27, ó Tá bom? É bem parecido Ó E tem esse verde aqui Bem bonito Que é o 299 Olha só que lindo, gente Esse aqui Acho que Não veio na número 2 Mas até que ela tá fazendo Reposição de algumas cores Tá, meninas? Ó Então acredito que Quando você for lá pedir Ela já vai ter disponível, tá? Lá tem variedade de cores Não tem só essa aqui, não Tá bom? Agora eu vou passar pra vocês Mostrar algumas fitas Pespanto branco Que eu vou tá usando agora Também no outono e inverno Ó, meninas Tem a cor cinza Aqui Ela corta junto, ó Ela tem três opções pra você Tem na número 9 Número 5 E número 2 Ó Olha só Lindo demais essas cores Tem cinza Tem preto Tem azul Tem vermelho Eu gosto muito de trabalhar Com essa fita aqui, gente Ela é muito boa Pra você tá trabalhando, ó E todas essas cores aqui Tem todos os três tamanhos Tá bom? Vermelho E por último aqui Tem o rosa bebê Ó É um rosa clarinho Ainda não tinha visto dele Ó E algumas fitas aqui, gente De outono e inverno, né? Ó Nas cores bem nude Essa fita aqui Essa fita aqui É veludo É uma fita de veludo, ó Ó Número 9, tá? E ela é dupla face Se eu não me engano Tem essa Tem essa daqui, gente Ó Que é um tipo um tecido Com Alguns brilhinhos, ó Alguns estraçezinhos Bem bonitinha também Combina aqui, ó Meninas Com O Essa bonequinha aqui, ó Marrom Tem também essa cor aqui Que é um tom Tipo de mostarda, né? Bem usado agora também No outono e inverno Tem aqui a cotele Essa cotele aqui É bem boa Porque ela é Um lado cetim E o lado cotele Olha que cor bonita, né? Ó E tem também Essa fita aqui Que é um veludo, gente Mas é cheio de pelinhos, ó Olha só Tem essa cor aqui E aqui tem mais Três opções agora, ó Pra vocês estarem usando No outono e inverno, ó Meninas Essa fita aqui é bem bonita, né? Bem cara de outono e inverno A textura dela, gente É igual a da cotele, tá bom? Ó Ela é grossinha É uma fita aqui Com apenas uma camadinha, ó A gente dá pra fazer um trabalho Bem legal com ela Tem preto E tem rosa também, né? Esse rosê Olha, gente Ela é cetim E tem duas cores Olha só E tem mais essa daqui também Cara do outono e inverno Olha que lindo E também do mesmo jeitinho, ó Tem cetim Mesmo a textura da cotele, tá, gente? Ela não é uma fita molinha, não Tá bom? Olha que lindas Acabou aqui a questão de fitas, né? De apliques Aqui, ó Tem bico de pato Esse aqui é de 4 centímetros Esse aqui é de 4 centímetros É bem pequenininho Ó 4 centímetros, tá? E Tem esse daqui Que se eu não me engano É de 6 centímetros e meio Tá bom, gente? Lá na teca você acha bico de pato Tem também aqui, ó Colinha T6000 Se você tá procurando cola Lá na teca tem variedades, tá? Eu gosto muito de trabalhar com essa cola Tem aqui também, gente Arquinho de dentinho Essa daqui É bem diferente Essa daqui é aquela Que tem que encapar mais um pouquinho no meio Essa daqui eu acho que é da Sanding, meninas, ó Ela tem esse detalhe aqui, ó E aí vai ter que encapar até aqui em cima, tá bom? Quando for encapar ele Que aqui ele tem um Umas bolinhas, né? Que mostram até onde você pode encapar, ó Tem arquinho de dentinho Tem manta de extrace Olha só Ela vem de pedaços assim, tá bom? E dá pra gente trabalhar bastante Com esse pedacinho aqui Lá na teca tem outros tipos de manta, tá, meninas? Não é só esse daqui, não Tá bom? E por último aqui, ó Bastãozinho de cola quente Essa daqui é pra pistolinha fina, tá? É bastãozinho Cola fina Bastão fino Tá bom, meninas? E esse foi o vídeo de hoje, ó, meninas Um recebido bem legal Cheio de coisas lindas Pra você estar vendo, né? E se inspirando aí já Pra sua coleção de outono e inverno Na verdade, de inverno, né? Porque o outono já se foi E é isso, meninas Precisando de material para laços e tiaras Só falar com a teca fitas, tá bom? Convido vocês a estarem participando também Dos meus grupos de whatsapp Que eu vou deixar fixado nos comentários Lá no meu grupo do whatsapp Você consegue falar também com a teca Que ela tá lá no grupo, tá bom, meninas? Vou ficando por aqui Não esquece aí do seu like De se inscrever aqui no canal E aguarde que vai vir bastante Inspiração aqui pra vocês Tchau